Gente, estou aqui em frente à sede da Rádio Ecológica, a rádio considerada uma trincheira da indignação. Ela fica no alto das mercês, um morro de classe, de pessoas mais simples, e aqui já foi muito bagunçado. E agora tem aqui a Silvia Fernanda que está aqui fazendo um programa na parte da manhã, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Rádio Ecológica por dentro. Eu estou usando aqui uma câmarazinha muito simples, muito simples mesmo. Câmera que você compra aí por R$ 250,00. Essa filmadora que eu estou usando para filmar aqui é uma câmera fotográfica, digital. Por que isso? Porque eu quero fazer justiça a essa resistência que essa rádio tem, de fazer de forma precária a sua programação e conseguir manter uma audiência espetacular. Aonde ela pega, ela arrebenta. Então nós vamos conhecer um pouquinho da Rádio Ecológica. A última vez que eu estive aqui, essa parte aqui estava coberta de mato. Hoje você percebe que existem algumas benfeitorias sendo feitas aqui. Esse é o barraquinho que hoje já é considerado algo frequentável. Então estou entrando aqui na Rádio Ecológica. Aqui é a parte do banheiro. Vocês percebem que agora tem um banheiro usável. Aqui já foi um banheiro muito mofado. Uma coisa horrível de se ver. Olha o piso aqui agora. O piso cerâmico. E aqui está a senhora fazendo a sua programação. Branca. Adulta. Tem coleirinha? Tem coleirinha? Roupinha. Xabriz. Ateio. Próxima. Pois é, gente. Desculpe o mau jeito. É nada ali. Mas estou aqui agora dentro do estúdio da Ecológica. Daqui a pouco a gente começa.